Nós estamos aqui no AgriShow com o 8737S, um trator que é a evolução da linha 8600 que a Márcia trouxe para o Brasil no ano de 2012. O 8737 continua com a transmissão DynaVT, onde nós temos infinitas velocidades de trabalho. Podemos sair desde os 30 metros por hora até os 28 km por hora em operação ou até 42 km por hora em transporte. É um trator que hoje todo o controle dele é feito num painel único, o Autotronic 5, um painel touchscreen que fica muito mais fácil para o operador fazer as regulagens e o controle da minha máquina. Pode ser equipado tanto com receptor para piloto automático da NovaTel quanto da Trimbo. Além disso, tem 195 litros de evasão do sistema hidráulico pronto para trabalhar com qualquer implantadeira, com qualquer implemento que nós temos no Brasil hoje.